Bom dia, bom dia, eu sou o Bispo Joab de Melo e venho trazer sobre a sua vida agora mais um momento de fé, palavra mais oração, o resultado é vitória do dia, é manhã de bênçãos, é manhã de milagres na presença do Deus da Bíblia, Deus abençoe você que acabou de acordar e está aí se preparando para ir para o trabalho, para enfrentar mais um dia de grandes desafios, quem sabe está a caminho ou até mesmo já está trabalhando, enquanto outros estão retornando para os lares depois de uma noite repleta de grandes desafios, que esse dia seja um dia de milagres e é muito importante que você já inicie esse dia profetizando a sua vitória e o seu milagre, por mais difícil que seja a situação que você está vivendo e enfrentando, você precisa confiar em Deus, você não pode desistir, lembre-se que quando nós colocamos a nossa fé e a nossa confiança no Senhor, Ele cuida de todos os detalhes da nossa vida, fique comigo até o final deste momento de fé, pois eu tenho uma palavra da parte de Deus para o teu coração, antes de estar orando por você e por sua família nesse dia, mas antes de nós estarmos meditando na palavra desse dia, eu quero convidar a você, juntamente com sua família e amigos que ainda não são inscritos em nosso canal, a se inscrever agora, a ativar o sininho das notificações e clicar em todos, para que todas as vezes que nós entrarmos com mais um momento de fé, você receba a notificação e participe conosco, deixe o seu joinha, o like para fortalecer o canal e escreva nos comentários abaixo o seu nome, o nome de sua família, o seu pedido de oração, em qual área da sua vida você precisa, necessita de um milagre urgente, nós estaremos orando e clamando por você, também escreva a palavra profética, palavra mais oração, o resultado é vitória, assim você estará profetizando, que após este momento de palavra mais oração, o resultado da parte de Deus para sua vida e família, em todas as áreas e sentidos, será de grandes vitórias na presença do Deus da Bíblia, vamos meditar na palavra desse dia, O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, queridos que palavra poderosa, nós encontramos algo profético da parte de Deus para as nossas vidas, estas palavras estão frisando claramente, que o Senhor está com suas mãos estendidas sobre nós, você não está sozinho, sozinha, diante desta batalha, nós profetizamos nesta manhã sobre a sua vida, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu lar, que o Senhor te abençoe e te guarde, que as bênçãos do Deus Eterno venham sobre você, que Deus venha suprir as tuas necessidades, porque Deus conhece, Ele vai além das nossas limitações, Ele sabe do que realmente você está precisando e necessitando, Deus sabe o que deve ser prioridade na sua vida, abra o seu coração para Ele nesta manhã, diga a Ele o que você quer que Ele te faça, porque os ouvidos de Deus estão atentos para ouvir o meu e o teu clamor, o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te livre de todos os males, a palavra diz o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, queridos a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim, renovam-se cada manhã, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, a paz que excede todo entendimento, e o Senhor venha aquietar o teu coração e a tua alma, cessar esta angústia, cessar esta aflição, esta ansiedade, esta preocupação, este aperto no coração e na alma, devido às lutas que você está enfrentando, tem momentos que você chega mesmo a dizer que não vai mais suportar, que não aguenta mais, coloque algo no seu coração nesta manhã, quanto mais próximo tiver do seu milagre, da sua vitória, mais difícil vai ficar, as coisas estreitam cada vez mais, conforme vamos nos aproximando da nossa vitória, por isso muitos perdem a bênção, estando próximo de recebê-las, porque quando a situação sai do nosso alcance, é aí que o Senhor entra em ação, é quando não temos mais forças para prosseguir, que Ele entra com providência e nos fortalece, por mais difícil que seja a situação que você está vivendo, você não pode desistir agora, você não pode recuar, você não pode retroceder, faça o que estiver ao seu alcance, o que não estiver entregue nas mãos de Deus, descansa no Senhor, aquieta o teu coração e a tua alma, porque Deus está trabalhando em prol dos seus, a tua vida, a tua família, está debaixo da onipotente e poderosa mão de Deus, Ele está agindo em seu favor, esta palavra é para você, mantenha-se firme e fiel ao Senhor, confiando na sua palavra, obedecendo a sua palavra, não saia dos caminhos do Senhor, resista, porque se você colocar a sua fé, a sua confiança em Deus, milagres vai acontecer, porque tudo é possível ao que crer, você crê nesta palavra? Então escreva nos comentários, o Senhor me abençoará, me guardará e me dará a minha vitória, isso é profético, vamos orar agora, é momento de falar com Deus, soberano Deus e eterno Pai, diante da tua presença estamos agora, clamamos, buscamos e confiamos no Senhor, não temos outro bem, outro Deus além de ti, o Senhor é único, poderoso, justo e fiel, santifica-nos ó Deus, purifica-nos nesta manhã, nos envolve com a tua presença, nos limpa, nos lava com teu sangue, com a tua presença, cria em nós corações puros, quebrantados, sinceros diante da tua presença, ó Deus da Bíblia, fortalece ó Senhor os que estão fracos, alegrando os que estão tristes, enchendo a cada um da tua presença, que a tua graça e o teu renovo venha sobre nós, ó Deus este homem que está acamado, entra com a unção da cura, arrancando toda a enfermidade pela raiz, sustentando com poder e autoridade, Senhor abençoa o Otaviano, dá saúde e vitória ao teu filho, a Lourdes Cunha, a família e o lar dos teus filhos, Senhor visita a Carol, dá vitória a Carol Senhor, saúde a tua filha, entra com providência ó Pai nesta causa, a tua filha está nas tuas mãos, a Carol pertence ao Senhor, abençoa a Carine, o Guilherme, a Beliene Santos, o Edivaldo, o Davi, Deus da Bíblia abençoa a Cleusa Maria e o Tadeu, a Ivanilda Cavalcante e família, Senhor abençoa, entra com providência na vida do Rinaldo, Alcântara de Oliveira e família, Senhor abençoa, a José Falcântara de Lira, Deus de Livramento abençoa, a Edmilza Braga e família, Senhor, se com o Rick Senhor, dá vitória ao Rick, a família do Rick, o lar do teu filho ó Deus, abençoa, abençoa a Maria da Luz, Senhor, quebra as correntes do mundo espiritual, abençoa o Eliton Feitosa, a Ana Paula, a Abigail, a Patrícia, o Alex, o Samuel, abençoa a Laíde Joaquina, a Maiara, o Gabriel, Deus da Bíblia, abençoa a Irascida Sena e família, Ó Deus, abençoa o Ronaldo Sena Rocha, abençoa os filhos, o lar, abençoa a Ana Lécia Araújo, o Cleidson, ó Deus da Bíblia, abençoa Joabe, abençoa o Francisco de Assis, a Francisca Alves, Deus de livramento, estas vidas pertencem ao Senhor. Eu apresento agora todas estas causas nas Tuas mãos, ó Deus da Bíblia, que o José Marcos permaneça firme e confiante no Teu milagre, no Teu agir, que a Isabel Brito, ó Deus, prossiga avante, lutando e vencendo. Deus da Bíblia, abençoa ó Deus, abençoa Senhor, derramando da Tua graça e do Teu livramento. Deus da Bíblia, abençoa a Cátia Florentino, abençoa a Antônia, a Diele, a Deise e a Daiane. Senhor, abençoa a Benedita, o Antônio e o João Vítor, eu ministro as Tuas bênçãos sobre estas famílias. Em o nome do Senhor Jesus, amém e amém. Você pode dizer amém? Compartilhe este momento de fé com alguém que você tanto ama. E não se esqueça, que palavra mais oração, o resultado é vitória. Amém.